Oi, galera bonita, tudo bem? Aqui é a Rafa. Vamos falar aí um pouquinho, então, sobre o que cai no Enem, os assuntos que mais caem, os assuntos mais importantes de filosofia e de toda a história da filosofia. Então, sobre o que mais cai no Enem, né, a gente tem aí. A primeira coisa, né, é o surgimento da filosofia na Grécia, tá? Esse surgimento, ele vai se dar principalmente pela ruptura, né, entre mito e razão, certo? Então, vai ser aí o momento, né, da filosofia surgir, o momento do conhecimento, né, das primeiras formas de conhecimento surgir na filosofia antiga. Nesse momento, né, os caras, os primeiros filósofos que vão fazer esse surgimento acontecer vão ser os pré-socráticos, tá? Os pré-socráticos, os principais temas deles eram o universo, o cosmos, né, aquilo que fez realmente a vida surgir, né, os planetas, as estrelas, esses eram os temas principais dos pré-socráticos. Depois, a gente vai ter os principais filósofos também, nesse momento da filosofia antiga, que foram o Aristóteles, o Platão e o Sócrates. Então, esses são os caras que ainda caem mais no Enem, né, dentro da filosofia antiga. Depois, a gente tem o momento de entrar na filosofia medieval, que a gente vai ter o poder da igreja no centro, né, no centro de todas as relações e vai ter essa tentativa de aliar a fé e a razão, ou a fé e a filosofia. E aí, a gente vai ter duas escolas principais, né, de teologia, de formas aí de tentar aliar a fé e a razão, que foram a patrística e a escolástica. No finalzinho da Idade Média, a gente vai ter um livro muito importante, também de filosofia, que explicou o que que era o absolutismo, como o absolutismo se constituía, que era, que foi, né, o príncipe de Nicolau Maquiavel, que é outro filósofo que cai bastante também. A gente vai ter, depois, a ruptura com a Idade Média, a ruptura com a filosofia medieval, com o Renascimento, com esses pensamentos mais libertários do Renascimento, a recolocação da razão no centro do poder, né, e não apenas o poder da igreja. E a gente vai ter, na sequência, né, no início da filosofia moderna, o racionalismo e o empirismo, que foram as duas grandes correntes de teoria do conhecimento, que tem o representante, o Bacon, né, no empirismo, e no racionalismo tem o Descartes, que são os principais, né, mas tem outros, mas esses são os principais. A gente vai ter também a teoria política ao contratualismo, que é a explicação do surgimento do Estado, com o Hobbes, o Locke, né, e assim por diante. A gente também vai ter o iluminismo, que foi um movimento também, mais um movimento libertário, né, que deu, avançou mais ainda nas questões sobre liberdade, sobre ética, sobre razão, tudo, né, e a gente tem, na sequência, também, o liberalismo econômico e capitalismo. O principal representante foi o Adam Smith. A gente vai ter ética e moral, também, com a ética do dever e a ética utilitarista, as principais éticas que a gente vê na prova do Enem, dentro da filosofia moderna. A ética do dever é do Kant e o utilitarismo é do Jeremy Bentham e do Stuart Mill. E o Kant, ele também foi responsável pela síntese entre racionalismo e empirismo, a união entre racionalismo e empirismo, que foi essa forma, né, de conciliar as duas teorias do conhecimento, né, e para produzir conhecimento. Então, ele foi bem radical, trazendo essa nova forma de enxergar o conhecimento. A gente vai ter, depois, já em filosofia contemporânea, o comunismo e socialismo do Marx e do Engels, né, que foi essa tentativa de crítica forte ao capitalismo, né, que eles trouxeram em várias questões sobre como o capitalismo, ele era nocivo para a sociedade. A gente também vai ter o existencialismo e o feminismo lá na França, né, principalmente na França, mas se estendeu, né, a teoria do existencialismo, ela se estendeu por todo o mundo como uma forma das maiores defesas da filosofia em relação à liberdade individual, né, então foi uma época de muita liberdade e o feminismo com a Simone de Beauvoir, né, que defendeu o feminismo dela, defendeu o segundo sexo, o livro dela, com a teoria existencialista, né, do Satre, né, e dos outros caras que foram existentes, foram filósofos existencialistas também. E por último, a gente tem a Hannah Arendt, que foi essa filósofa muito importante também do século XX, que ela falou das grandes catástrofes, das grandes questões envolvendo a Segunda Guerra Mundial, envolvendo a teoria dela da banalidade do mal, então tudo isso ela também deixou de contribuição para nós e é uma das filósofas que também cai no Enem. E aí a gente tem os assuntos mais importantes que estão dentro desses assuntos aí, né, a gente vai ter os filósofos principais lá da Grécia Antiga, o Aristóteles, o Platão e Sócrates, que cai muito, a gente tem a prova ontológica de Deus, que é o argumento que tentou explicar a existência de Deus dentro ali da filosofia medieval, a gente tem racionalismo, empirismo, as grandes teorias do conhecimento, a teoria política ou contratarismo, que é a teoria que explica a origem do Estado, a gente tem as éticas da filosofia moderna, que é a ética do dever e utilitarismo, que é muito, muito importante também dentro da filosofia moderna, e a gente tem com Kant, né, que também foi o representante da ética do dever, essa união entre racionalismo e empirismo, e na filosofia contemporânea a gente vai ter bastante o existencialismo do Satre, do Kierkegaard, do Camus, do Merleau-Ponty e da Simone de Beauvoir, e também o feminismo da Simone de Beauvoir, a Angela Davis também no feminismo, tudo isso a gente vai ter na filosofia contemporânea. Feito, galera, esses são os temas, então, que mais caem no Enem, os assuntos mais importantes e que a gente deve priorizar para garantir as questões no dia da prova. Vamos agora começar aqui falando um pouquinho sobre um dos principais esquemas que a gente pode fazer para lembrar, né, de um desses conteúdos que mais caem no Enem, tá, em filosofia. Então, a gente vai ver aí o empirismo e o racionalismo, né, que foram essas grandes teorias do conhecimento na filosofia moderna e são uma das coisas aí que mais caem no Enem, tá. Então, a gente tem que lembrar aí do empirismo e do racionalismo que elas são teorias, tá, que defenderam métodos específicos para alcançar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento mais seguro que a gente pudesse ter. O empirismo, ele vai defender o método que a gente chama método indutivo. Então, os empiristas defendiam o método indutivo e os racionalistas vão defender o método dedutivo. Então, essa é a primeira aí, primeiro macete que a gente pode ter para compreender o empirismo e o racionalismo. Eles defendem métodos para alcance do conhecimento diferentes, o método indutivo e o método dedutivo. Como funciona o método indutivo? A gente vai partir da experiência, sempre da experiência que eu tenho, né, na minha vida. Eu também, o método indutivo, ele também vai usar muito da observação. Essas são as principais coisas que eu posso usar para começar a utilizar o método indutivo. O método dedutivo é o oposto, né, também, o justo oposto. A gente vai ter a razão no começo do método dedutivo e a gente vai, ao contrário da observação, da realidade, da experiência, a gente vai começar questionando, questionar as ideias que a gente tem, as ideias que a gente já constitui aí o nosso pensamento, o nosso conhecimento do mundo, das coisas. E aí, a gente vai ter também, na sequência, no finalzinho do método indutivo, a gente vai ter a experimentação. Ou seja, a gente vai experimentar muito, fazer testes científicos, né, testes com a natureza, com as coisas que a gente observou. E aí, para concluir, para chegar ao conhecimento, a gente vai ter a validação dessas experiências, né, através da validação das hipóteses que eu, né, fui tendo ao longo desse caminho do conhecimento. E no racionalismo, a gente vai, além de questionar as nossas ideias, a gente vai avaliar essas ideias. E a gente vai, também, no final, fazer a mesma coisa, né. No final, aqui, a gente tem a mesma coisa que a gente faz no método, né, independente de qual método é. A gente vai fazer a validação das hipóteses que a gente teve nesse processo. Ou também, a gente pode colocar aqui das ideias que restaram nesse processo aí, né, para poder, no final das contas, aqui, poder dizer, né, o que que é falso e o que que é verdadeiro. O que que é verdadeiro e o que é falso. Então, esse é o final aí da minha, dos meus métodos indutivos e método dedutivo. E a gente tem, para concluir aqui, para ficar ainda mais legal o nosso esquema, a gente pode ter aqui os representantes, né, do nosso esquema. A gente vai ter aqui, principalmente, o David Hume, que foi um empirista, o Locke e também o Bacon, que foi o primeiro dos empiristas, o Francis Bacon. E aí, aqui do lado, a gente vai ter os caras que foram os principais dentro do racionalismo, foi o Descartes e também foi o Spinoza. Então, foram os principais racionalistas. Feito o nosso esquema sobre empirismo e racionalismo, para a gente gabaritar aquela questãozinha sobre teoria do conhecimento no Enem. Galera, agora vamos fazer outro esqueminha, que é o esquema do contratualismo. O contratualismo, ou os filósofos contratualistas, é outro tema que cai muito, muito no Enem. Então, vamos lá, ver quem são os contratualistas e como a gente pode fazer esse esqueminha para ficar afiado também nas teorias sobre o Estado. A gente vai ter o primeiro dos contratualistas, tá? Ele foi o Hobbes, a gente vai ter também o Locke e a gente vai ter, por último, o Rousseau. Esses são os principais caras que a gente tem que lembrar do contratualismo. A gente vai ter, então, o Hobbes, ele acredita, ele vai defender que os homens são maus. Eles surgem na natureza como maus e violentos. Eles vivem lá naquele constante estado de guerra que ele defendia. Então, os homens são maus. A gente tem no Locke, né, o homem, essa é a diferença aqui, né, entre os filósofos contratualistas, o homem é o contrário, ele é bom, né? O homem, ele só vai fazer guerra para defender a sua propriedade. Então, essa é a defesa do Locke, que o homem é bom. Então, só em casos extremos, né, para defender a propriedade é que ele age de jeito mal, né? Então, no natural, ele é um homem bom. E o Rousseau, o homem, ele é o bom selvagem, né, que ficou conhecido aí como a tese dele, é o bom selvagem. Ele é bom porque ele vive em equilíbrio com a natureza, ele não é corrompido, né, nesse habitat natural. Ele só vai ser corrompido, né, só vai ser mal pelo surgimento da propriedade privada quando o estado já surge. Então, essa é a diferença entre os filósofos contratualistas. Hobbes, eles são maus e violentos no estado natural, Locke, ele é um homem bom, e Rousseau, ele é um bom selvagem que vive em equilíbrio com a natureza. E aí, a gente vai ter o contrato social. Como se deu o contrato social nesses caras? Como o estado surge ou como o governo de cada um é? O governo do Hobbes, a gente vai ter o absolutismo. E aí, a gente vai ter o controle do estado, né, de guerra. Então, a gente tem o controle do estado de guerra aqui no absolutismo, né, essa é a principal, o principal objetivo do absolutismo, do Hobbes, controlar aquele estado de guerra inicial do ser humano. No Locke, a gente vai ter uma monarquia ou república parlamentarista. Aqui é o governo do Locke, então, né. E aí, o estado, ele tem que controlar o poder para, justamente, que ele não se torne absoluto, como em Hobbes, né, ele era contrário a essa ideia do absolutismo. Então, a monarquia ou república parlamentarista tinha esse objetivo, ela cumpria com isso, né, que era controlar o estado absoluto do poder. E no Rousseau, a gente vai ter o estado ideal para Rousseau. A gente tem algumas defesas de estado, né, em Rousseau, mas o estado ideal para ele ainda é a democracia. Então, foi um dos primeiros caras a defender filosoficamente a democracia, que é a única forma igualitária de poder. E está feito, então, o nosso esquema dos contratualistas, o que a gente pode levar para a prova e lembrar para poder conseguir entender um pouco o conteúdo dos contratualistas, gente. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha como isso pode cair no Enem, né, principalmente essa parte do contratualismo, uma questão exemplo para a gente. A gente tem um texto 1 aqui, né, que é do Hobbes, do Leviatã, tudo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Esse é o Hobbes, né, é aquele que defendeu que o homem é violento, ele vive no estado de guerra, lá, né, no estado natural, no estado primitivo. O texto 2, a gente tem o texto do Rousseau, não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mal. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado da nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Esse é o texto do Rousseau, que na verdade é uma crítica ao estado absoluto do Hobbes. Então, ele estava dizendo que Hobbes teria se enganado aí, né, quando ele defendeu as teses dele sobre o contratualismo, sobre o estado de natureza. E aí, a nossa questão diz o seguinte, os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Aí, a gente tem as nossas opções ali. A gente percebe aqui que o nosso trecho, né, os trechos que apresentaram, a questão já está falando pra gente, ó, que eles apresentam divergências conceituais. Eles apresentam as divergências de conceitos, de conceitos, de teses entre esses autores, né. E aí, no que que eles estão divergindo? Então, eles sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Então, é nisso que eles divergem, né, sobre o quê? Sobre a condição original, a condição primitiva. Eles divergem sobre isso. Pra Rousseau, o homem era bom, né, era o bom selvagem, que vivia tranquilo com a natureza, que conseguia usufruir da natureza sem maiores problemas, porque ele tinha tudo na natureza. E aí, essa é a grande divergência entre eles, já que o Hobbes acreditava que o homem no estado natural era selvagem, ele estava vivendo o estado de guerra uns com os outros. Então, eles divergem em relação à condição original, a condição de natureza, a condição primitiva. Feito aí, então, o exemplo aí, um exemplo de como o contratualismo pode cair na prova do Enem. Certo, gente? É isso. Feito, continue aí estudando, fazendo os próprios esquemas, que vai dar tudo certo. Até mais, galera! Fala, galera do Me Salva! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa série Cai no Enem, dessa vez, para falar de sociologia. Sim, senhoras e senhores! Nós abordaremos aqui, durante essa aula, pontos importantes para a sociologia, e que, com certeza, você precisa estudar e rever e compreender de modo amplo, mas, ao mesmo tempo, se deter nesses temas quando for se preparar para a prova de sociologia na hora do Enem. Ok? Bom, e o primeiro dos temas, é talvez o mais importante deles, é o tema de movimentos sociais. Nós precisamos compreender o que significa esses movimentos sociais, mas o importante é, de modo rápido, apontar para a relevância desses movimentos na vida pública, na vida política das sociedades do século XXI. Lembrando, sempre que o Enem busca, né, essa dimensão da aplicabilidade dos conceitos sociais na nossa vida. O segundo grande tema que costuma aparecer com muita frequência e para o qual nós precisamos nos deter com muita atenção, é o tema de relações de trabalho e produção. O que isso significa na prática, né? Relações de trabalho ou relações de produção vão se dar na relação entre os sujeitos que desempenham uma atividade economicamente ativa na sociedade. Então, aqueles sujeitos que trabalham, estudam, produzem algo para o mercado, compram, vendem, né? As relações sociais que estão colocadas nesse cenário, inseridas nesse meio, nós vamos chamar de relações de trabalho e produção. E elas são tão importantes para a vida em sociedade que elas vão entrar aqui como o segundo maior tema, o segundo grande tema para o qual você precisa estudar. E não menos importante é o tema de diversidade cultural. E isso aqui vale muito prestar atenção. Construiu-se durante muito tempo na prova de sociologia uma ideia de que, bom, ao interpretar certos conteúdos, certos temas, né? Eu posso resolver facilmente somente interpretando. O que essas essas três primeiras partes aqui vão mostrar para a gente é que só a interpretação não é suficiente. Por quê? Porque é necessário uma teoria social sendo inserida no meio dessa discussão toda, né? Então, o ponto de diversidade cultural é um ponto que aborda muito aspectos da antropologia, aspectos de uma sociologia multiculturalista, né? Um dos temas, inclusive, importantes para o Enem. Então, isso aqui vai ser, com certeza, exigido de todos nós na hora da prova. Logo mais, nós vamos ter a tríade aqui, poder, política e Estado. Não tem como não existir essa temática na hora da prova do Enem, né, gente? Porque a gente está falando aqui das estruturas que constroem as nossas relações sociais, o poder, aquilo que está presente no meio de todos nós, o que faz um sujeito realizar alguma ação na vida pública ou privada, é a dimensão do poder, né? A política, a forma como os sujeitos se organizam politicamente na sociedade, no mundo contemporâneo, diferente, por exemplo, lá da história em que isso acontece ao longo do tempo, aqui a política é vista de modo contemporâneo na atualidade, o que não significa dizer, por exemplo, que eu tenho que saber o nome de todos os políticos, o nome de todos os partidos. Não, não é isso. Aqui compreender, novamente, a teoria sobre determinadas ações da política, né? O que é a política de modo teórico? E, por fim, compreender o que é o Estado, quais são os pontos do Estado que, melhor, eu preciso dominar a diferença entre Estado e governo, como gerenciar um Estado, como que se dá o Estado moderno, né? Tudo isso vai ser amparado pela teoria sociológica, né? Pela teoria sociológica, lá dos clássicos e dos contemporâneos. A gente vai falar aqui, sim, do Weber, do Marx, do Durkheim, do Conte, de todos esses sujeitos lá do século XIX, início do XX, mas também vão aparecer teóricos contemporâneos. Então, dá uma boa geral aqui nos temas mais atuais da sociologia, né? Sempre é muito positivo para a gente compreender bem, por que caminhos estão andando aqui, está andando a sociologia. Mas a gente consegue, desses cinco temas aqui, retirar pelo menos dois que são os mais críticos, vamos dizer assim, né? Os que nós chamamos aqui de assuntos mais importantes, que são os de movimentos sociais e diversidade cultural, né? Como movimentos sociais, é sempre muito interessante a gente realizar aqui uma distinção entre o que são os movimentos sociais. tradicionais, vamos colocar aqui, tradicionais, certo? E o que são os movimentos sociais novos? Essa distinção que a sociologia constrói, né? O que são os movimentos sociais tradicionais, né? A gente vai ter aqui os sindicatos, vamos deixar aqui, e aqui na relação com os sindicatos, o Enem normalmente a gente apresenta uma interlocução muito forte com a história, né? A história do sindicalismo, etc e tal, associações também nesse modelo, né? Mas como modelos de movimentos tradicionais, nós também vamos ter as uniões, uniões de estudantes, uniões de moradores, né? União que se voltam lá para problemas da habitação e outras, outras questões, certo? Então, sindicatos, uniões, associações, a gente poderia colocar também, entram aqui como movimentos tradicionais, né? Tema importante para a prova do Enem, hein? Não esqueçam. E a gente vai ter também os novos, assim chamados pela sociologia, por uma parte da sociologia, como movimentos sociais novos, né? Que são aqueles movimentos que estão baseados em uma pauta cultural, então vamos colocar aqui cultura, né? E também a identidade, certo? Então, identidade. Esses dois pontos, então, vão ser característicos dos novos movimentos sociais, como, por exemplo, movimentos, os novos movimentos feministas, as diferentes vertentes do movimento feminista, os movimentos negros, o movimento LGBTQIA+, e outras tantas pautas que têm uma relação próxima com a cultura e com a identidade, vão entrar aqui como característica desses novos movimentos sociais, e tudo isso está sempre muito presente na hora da prova, certo? Não vamos esquecer disso. Mas nós também vamos ter ali a diversidade cultural aqui como elemento essencial para ser estudado. Por quê? Porque a gente vai ter aqui um dos temas que são base lá do Enem, né? para serem estudados é o multiculturalismo. Oita palavra grande, né, minha gente? Opa, até coloquei um pontinho no lugar errado aqui. O multiculturalismo. Então, vejam só, né? A ideia de... Não é apenas uma cultura ou apenas duas, três, quatro culturas, mas é a ideia de uma cultura interligada e da compreensão de como fenômenos como a globalização e a migração, as migrações contemporâneas, vão contribuir também para uma reestruturação da ideia de cultura e da própria ideia de diversidade cultural no mundo atualmente, né? Então, aqui a gente está falando não só a nível de Brasil ou a nível de regiões específicas do Brasil, mas dentro de uma lógica internacional também, né? Então, a sociologia também aborda essa perspectiva fazendo uma ligação lá com a geografia. Então, percebam como a gente vai ter uma prova extremamente interdisciplinar ou até mesmo transdisciplinar, né? A gente vai ter aqui padrões estéticos abordados na parte de diversidade cultural, a gente vai ter uma série de discussões sobre cultura na contemporaneidade que vão passar por temas que estão presentes na tua vida, na nossa vida. Os povos indígenas, a relação do movimento negro também vai ser construída aqui dentro da ideia de cultura. Então, tudo isso pode estar aparecendo lá na tua prova para além daqueles temas que vimos antes, né? Dar uma geral, pelo menos compreender esses temas aqui. Pode ser importante, né? Ajudar aqui neste momento e é por isso, então, que esses temas aqui são considerados como os mais importantes. Mas para contribuir também aqui, nós vamos construir juntos aqui um mapa de um outro assunto que nós vimos lá anteriormente, né? Que é importante, né? De ser compreendido, desenvolvido e estudado que é o tema trabalho e política, né? Se antes ali a gente viu que cultura e sociedade vai ocupar uma boa parte da tua prova de sociologia, trabalho e política vai ocupar uma outra parte da tua prova de sociologia e é por isso, então, que nós vamos construir juntos aqui um mapa mental com temas que têm relação com isso e que vão aparecer de alguma forma lá na tua prova, né? Por exemplo, o tema da democracia. Sim, porque veja só, né? A gente vai ter esse tema aparecendo lá em filosofia política também, esse tema aparecendo em história, esse tema aparecendo em geografia e na sociologia ele também vai aparecer como uma forma de questionar os padrões atuais de democracia, compreender o que está acontecendo no mundo hoje, existe uma crise da democracia, não existe essa crise da democracia, o que acontece aqui? É um tema que tem uma relação muito grande aqui com o trabalho e política, assim como, a gente já viu, mas é importante deixar aqui no nosso mapa, o tema do sindicalismo. Por que eu coloco aqui? Porque sindicalismo não é apenas um movimento social e não entra apenas no tema movimento social, mas ele ultrapassa, né? Ele vai chegar, por exemplo, no tema relações de trabalho e produção, ele vai entrar no tema poder político e Estado. O sindicalismo é uma discussão da sociologia que também pertence ao campo da história, né? E que vai discutir a relação entre o capital e a política, o trabalho e a política, né? Ou, como nós também podemos dizer, né? O sindicalismo discute aqui a relação entre capital e trabalho. A relação capital-trabalho é uma relação que está muito circunscrita à ideia de sindicalismo e que sim, senhoras e senhores, vai ter uma relação muito grande com a política. E sabe que outro tema tem relação com trabalho e política? Esse daqui, ó, educação. E não é difícil de encontrar esse tema na prova. Nós vamos encontrar com muita frequência o tema da educação na prova do Enem. Por quê? Porque educação tem tudo a ver com trabalho, né? A educação é uma forma de construir sujeitos e de construir modelos de formação para o trabalho, né? Para a técnica do trabalho. E também tem tudo a ver com política. Por quê? Porque educação forma políticos? Bom, pode ser que sim, mas ela tem a ver com política porque a gente está falando aqui de criação e construção de sujeitos que pensam, de sujeitos críticos, de sujeitos questionadores. Isso tudo vai ter uma implicação política na vida pública e na vida adulta dessas crianças e desses adolescentes, assim como muitos de vocês estão percebendo agora, né? Saindo dessa fase ou se já saíram há algum tempo já devem ter percebido isso. Para a gente encerrar aqui eu resolvi trazer algumas questões de Enem que podem ser importantes aqui para a gente estudar melhor para a prova, certo? Para a gente compreender melhor a dinâmica, o funcionamento da prova. E olha só essa questão aqui de 2019. Dá um pause no vídeo e tenta responder ela aí. Espero que você tenha feito aqui esse exercício, né? Deu pause para compreender bem aqui. No enunciado dela nós temos, ó, no texto o tratamento predominante na mídia sobre relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Olha só como a gente tem diversidade cultural, como a gente tem aqui movimento social de certa forma, né? Falando aqui de padrões corporais, novos movimentos sociais aqui. E a gente vai ver aqui, então, uma estrutura típica da prova do Enem, né? A gente vai ter um texto abordando determinado assunto, um tema aqui, a gente está falando aqui de estética, ó, estética, o que mais a gente está falando? Cultura, a gente está falando de padrões, então, nós temos muitos temas aqui nesse enunciado, nessa questão, né? E o que a gente vai ter aqui como resposta, né? Como gabarito, é aqui, ó, a letra E, contestação de estereótipos consolidados, de acordo com o que a gente leu aqui na questão. Quer mais um exemplo de como temas importantes aqui para o Enem vão entrar na tua prova? É essa aqui, ó, uma questão do Enem de 2017, ó. Dá um pause no vídeo e tenta responder ela aí. Percebemos aqui que a gente tem uma questão clássica aqui, né, do Guimarães aqui sobre racismo, né? Então, olha o enunciado, ó, a estratégia utilizada por esse movimento, movimento social que a gente tem aqui, né? Qual é a estratégia que esse movimento tinha ali, né? Bom, combater discriminações. Então, percebam que esses temas que nós vimos, eles vão entrar na tua prova não de forma absolutamente teórica. Você precisa compreender a teoria, né? Compreender a teoria e aplicar, ó, aplicar essa teoria na tua prática. Certo? Espero que vocês tenham curtido e se preparem aí porque essa prova ela pode ser facilmente preparada, a gente vai se preparando ao longo do tempo, né? E qualquer coisa chama a gente aqui que a gente conversa melhor. Certo? Abraços, beijinhos, carinhos sem ter fim e até a próxima, gente!